Um movimento muito forte que tem acontecido no CERPRO nesse momento é uma jornada para uma nuvem de governo, uma nuvem soberana. Isso significa que, com uma nuvem soberana, o CERPRO controla por completo as ações e os serviços fornecidos por ali. Então a gente está falando de serviços de data center, serviços de nuvem, onde o CERPRO é o prestador desse tipo de serviço e, naturalmente, para que a soberania esteja completa, a conectividade do órgão até essa infraestrutura que fica em nossos data centers de Brasília e de São Paulo, ela precisa ser proprietária nossa. Somente nós podemos ter a governança em cima desse serviço. Então essa jornada para uma nuvem de governo, para uma nuvem soberana, demanda que a Infovia funcione da maneira que ela já está. Então ela será mais bem utilizada, novos serviços passarão por essa rede de informações nos próximos tempos. Isso já está acontecendo nesse momento e a tendência dos próximos anos é que isso aumente e cada dia tenhamos mais serviços, mais ofertas dentro dessa mesma rede. Recentemente a gente até teve uma entrevista com o presidente Amorim e ele mencionou que há planos para esta nuvem soberana ainda para 2024 e aí eu vou então amarrar com isso que você disse. Ou seja, parte do que a gente pode falar desse soberana é nesse ponto. Ou seja, é porque está sob gestão do CERPRO e, portanto, do Estado, desde a própria rede física. É isso que nós estamos falando? Desde a própria rede física. Quer dizer, serviços sensíveis que lidam com dados do cidadão, dados dedicados, demandam que estejam bem abrigados em órgãos que sejam da confiança do governo federal, por exemplo. E isso vai de uma ponta a outra, como se diz lá em Minas Gerais, vai de cabo a rabo. E a Infovia é uma peça fundamental. Ela que chega no órgão, por exemplo, na Receita Federal Brasileira, vai consumir serviços do nosso data center. A conectividade desse órgão até o nosso data center vai acontecer por meio de uma rede, a Infovia, que está completamente dentro da nossa governança e os serviços estarão hospedados e geridos por completo pelo CERPRO também. Então, ela é uma perna muito importante para a nossa jornada de nuvem de governo, de nuvem soberana que acontece nesse momento. Vocês acham que faria sentido, ou faz sentido, ou isso estaria no horizonte, nós mencionamos aqui cinco redes metropolitanas, incluindo a Infovia Brasília. Faz sentido imaginar outras redes metropolitanas? Isso é uma coisa que dependeria do tipo de demanda nessas outras cidades? Como é que se avalia esse tipo de ponto de vista de operação? Boa. A expansão dessa rede acaba acontecendo sob demanda. Nós temos um time próprio bastante capaz de fazer essa expansão, inclusive fazemos em cenários pontuais. O G20 hoje, quando acontece em Brasília, a conectividade dele inteira passa pela Infovia, porque é uma rede de segurança, são eventos sensíveis e tudo mais. E a expansão para outras cidades, para outros modelos, acaba acontecendo sob demanda. Nós temos feito trabalhos comerciais para que isso seja possível, para que isso faça sentido e para que essa expansão ocorra. Como a Infovia é uma rede dedicada àquele órgão, então torna-se muito segura e muito propensa ao órgão estar aceitando ela, principalmente na parte de quando houver a migração para a nuvem e tanto para atender outros eventos, momentos, necessidades dos órgãos. Então, conforme for a necessidade do Estado, com certeza teremos demanda e conseguiremos haver a viabilidade para a aplicação dela.